A primeira vez que aqui vim devia ter mais ou menos este tamanho e era assim que vi os animais. Hoje já é um bocadinho diferente e vamos remexer nas nossas memórias de infância numa viagem ao Aquário Vasco da Gama. Paula, tenho que lhe confessar que estou hoje a reviver alguns momentos da minha infância que é com certeza o que acontece com muito boa gente. Exatamente, normalmente as pessoas vêm ao Aquário quando são crianças e depois passam um tempo sem vir e depois voltam com os filhos e depois mais tarde com os netos, portanto faz parte do imaginário de todos nós, o Aquário Vasco da Gama. Durante 100 anos foi o único aquário a existir em Portugal, foi um dos primeiros aquários em todo o mundo e foi inaugurado em 1898 por ocasião das comemorações do 4º Centenário da Descoberta de Caminho Marítimo para a Índia. E na altura o Rei Dom Carlos, que era um apaixonado pelo mar e pelos estudos do mar, a influência dele foi decisiva para a construção de um aquário em Portugal. Portanto, ele era assim uma espécie de autodidata, como é que ele fazia o Rei Dom Carlos? O Rei Dom Carlos desde criança gostou muito do mar, era um apaixonado pelo mar nos seus aspectos diversos, mas ele achou que era muito importante estudar o mar para dar a conhecer aquilo que existia no mar. Na altura as pessoas tinham um desconhecimento muito grande da fauna marinha e o Rei Dom Carlos achou que seria interessante e então começou ele próprio a estudar, a trocar informações e correspondência com cientistas na altura, nomeadamente o Príncipe Alberto Mónaco, e depois resolveu organizar uma série de campanhas oceanográficas ao largo da costa portuguesa, nas quais recolheu muitas amostras, muita fauna e constituiu uma coleção oceanográfica muito importante, que depois veio para o Aquário Basta Gama. Nós não mostramos só peixes isoladamente, nós queremos mostrar e explicar às pessoas que os peixes vivem integrados em ecossistemas e que é importante proteger esses ecossistemas. Portanto, a nossa exposição tem evoluído muito do ponto de vista didático e é aquilo que se espera de uma instituição desta natureza. E vamos cá, para quem ainda se recorda, a famosa lula gigante. É a estrela da companhia ou não? É, também, entre outras espécies, mas a lula gigante é uma das espécies mais espetaculares, talvez até faz lembrar-lhe o livro dos livernes, que se via aqueles monstros submarinos, e toda a gente fala nisso, toda a gente fala na lula gigante e toda a gente fica com aquela recordação, ainda hoje as crianças que vêm aqui ficam fascinadas. E está hoje muito bem conservada, não é? Continua bem conservada? Continua bem conservada, já cá está há 39 anos já. Às vezes, quando como muito, também fica assim.